E de novo, mais uma vez, Senhor, esse vento forte sofrou Parece que não vou resistir Sou de farro, sou frágil dependente Eu sei que só tu me entendes Minha mente não compreende agora Mas tô lá na frente Seu moldado dói, o roteiro quebra e amassa o barro Seu moldado dói, mas nas mãos de Deus eu sou cuidado Seu moldado, seu moldado Porque eu sou barro Porque eu sou barro E ele é o moleiro que descoce de ver Quebra por ideia Veste na estrutura pra deixar perfeito E é desse jeito E ele é o moleiro que dá força ao lado Pra me transformar de um significado ou um braço E é desse jeito E ele é o moleiro que descoce de ver Quebra por ideia Veste na estrutura pra deixar perfeito E é desse jeito E ele é o moleiro que dá força ao lado Pra me transformar de um significado ou um braço Seu moldado dói, o roteiro quebra e amassa o barro Seu moldado dói, mas nas mãos de Deus eu sou cuidado Seu moldado, seu moldado Porque eu sou barro Porque eu sou barro E ele é o moleiro que descoce de ver Quebra por ideia Veste na estrutura pra deixar perfeito E é desse jeito E ele é o moleiro que dá força ao lado Pra me transformar de um significado ou um braço E é desse jeito E é desse jeito E é desse jeito O braço tem que ser perfeito É o meu mercado perfeito E ele contrata o perfeito E ele é o meu que descoce de ver Quebra por ideia Veste na estrutura pra deixar perfeito E é desse jeito 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 Tchau, tchau.